Boa tarde pessoal, aqui sou o Léo, conhecido como Léo, sou conhecido do Batalha também Faz um agradecimento para o pessoal de Paulina também que cria galo Eu ouço falar, não conheço pessoalmente, Ijo, Padovani e outros lá E sou criador aqui, gosto, e tenho umas galinhas para te mostrar aqui E são poucas, eu já criei muito galo, mas guardo um pouco Tem aqui ó, trem macho, preto E o ovo que o cara me deu, chocou aí Já vendi uns, ficou esses aí, um é mais velho e dois mais novos Um pratinha, outro vermelho, preto Um pouquinho com coriza, mas sabe, esse aqui é o galo Zequinha Quando ele criado aqui ó, galo bom, forte ó, pescoço forte Ó, bom de pancada Falou galo barrigueiro, eu não gosto de galo barrigueiro, esse aqui briga, desobriga Mas o galo barrigueiro demora muito derrubar o outro Esse bate aqui no ouvido ó, ele mata na hora Mas não faço briga mais, mas eu gosto de criar Galo é muito bom esse galo Aqui tem também um prata, um pulva, quer dizer Esse aqui é o lá da Cascar, o polaco, galinha ó Tá coelho, galinha boa, veio do pinguim, do Tose, galo meu Aí perdi a raça, aí fui lá com a Tessa, aí foi chocado em casa, consegui de volta Índia pura, ó Gosto muito dessa raça aqui, esse aqui é o pulva ó O pulva que eu consegui alguns dias Tem um em branco também, tá emprestado Aí peguei esse daqui Colega meu ó, pulva O pulva verdadeiro é esse aqui gente, é cinza embaixo, vermelha as costas Esse é o verdadeiro pulva Galo grande ó, ó, botão, tá bom Gosto de galo E teria parceria pra quem cria também Então tá aqui pra tirar raça Aí aqui eu tenho mais Um índio japonês, daquele grandão Olha lá Vou pegar ele pra ver, ele é mansinho Muito bom galo, ó Ó o rabo desse galo Muito lindo, ó Galo grande Forte, ó Tudo criado aqui, tudo manso Ó, olha que galo lindo, ó Tirando uma cruz com a galinha preta De tupete, índia tupete Vou pegar pra vocês verem Tupete, ó Preta Começando a botar Ó Galinha Bate forte Galinha boa, muito boa Aí eu tenho essa aqui Aquela lá, Madacascar Essa tá chocando Aqui é Baia Chocando Carinha boa Boa de olho Lindo de olho Chocando O que mais? Tem uma com um quintinho Esse franguinho aqui eu tenho Tinha mais Onde largando são Aqui tem três machos Duas frangas Ó Ó Ó Filho do Do Zé Curubu Aí Ranguinho Ó Boa Negra, né? Bico preto Perna preta Ó Vai fazer três meses Se tiver Aqui também tem Vem cá Aqui a galinhola Ó Pintinho Coloque açúcar na água Uma das dicas Açúcar na água é bom Tá vendo? Isso aqui é galinhola Galinha boa também Ele é um galista Ó Galinha que tem essa pena aqui É o galinhola Ó Ó Ó o bico Ó Muito boa essa galinha Pintinho aí também Tudo bonito Não tem dez dias ainda Pintinho água Coloquei pouco ovo Porque ela é galinha pequena Senão não ia colocar mais Galo pra dar Uma outra dica Galo pra dar história Galo que cruza asas assim Galo que cruza asas assim É tudo bom de esporte É um frango que cruza assim Nota mil Fora nota mil Então é isso Tem pouco Sempre gostei Tive mais Não tem muito mais Uma pena que nós não temos mais a raça do índio corvo O índio corvo foi extinto O pai tinha 50 anos atrás O meu pai tinha Preto Pode café Marrom Cabeçudo Galo nota mil Não tinha pareio Gogó desse tamanho Fantástico Mas não tem mais Eu não cheguei a ver Meu pai teve E é isso Um abraço pra todos Um pouco do vídeo Que curtam aí Põe um joinha pra mim E toi Tchau Tchau Obrigado.